A paz de Deus. Irmãos, essa obra que aconteceu se completou um ano que Deus fez comigo esse milagre, irmã. Estava eu indo para São Paulo a trabalho e eu estava na Castelo Branco, irmã. E ali no quilômetro 75 da castelo antes de chegar no pedágio. Tem ali, irmão, uma descida e depois tomou um top. E esse é o horário que eu fui, irmão. Estava cheio de caminhões. As três faixas tomadas por caminhões. Só estava a faixa da esquerda livre. E o carro que Deus preparou para mim, irmão. É um carrinho velho, na verdade. Um carrinho mil. Não tem muita velocidade na estrada. E o horário que eu estava na parte da manhã estava muito cheio de caminhões. E eu estava atrás dos caminhões e preocupado de entrar pela esquerda para cortar. Porque pensava eu, se eu entrasse pela esquerda e viesse algum carro, eu ia atrapalhar. Então, eu ficava pensativo antes de cortar os caminhões. Mas como não vinha nenhum carro, irmão, eu peguei, entrei na esquerda para subir. E conforme eu estava indo, irmão, eu olhei pelo retrovisor e apontou um carro. Esse carro, ele me dava farol alto, que era para mim sair da frente. Eu não tinha como sair. Em fração de segundo, ele colou atrás da minha traseira, guzinava, dava seta, farol alto. E chegava a bater atrás do meu carro. Bateu várias vezes. E eu, na comunhão com o senhor, irmão, eu pensava comigo assim, ele vai ter que aguardar eu chegar até lá em cima, porque não tem como eu sair para dar passagem. E até chegar lá em cima, foi muita luta, muita guerra. Mas quando chegou lá em cima desse topzinho, ali abriu as ruas, cada um pega a sua gabine do pedágio, paga, vem embora, tranquilo. E ele, irmão, passou sem parar e parou do outro lado. E na minha simplicidade, também passei pelo pedágio. No que eu passei, ele mandou que eu parasse. Eu parei. Eu abaixei o vidro do carro, irmãos. E aquele homem começou a me agredir em palavras, muitas palavras. palavras, palavrões. E dava murro no carro, chute no carro. E ele queria me bater de qualquer forma, irmãos. E eu não sabia o motivo da ira daquele homem. E fiquei na comunhão com o senhor. Conforme ele me xingava, conforme batia no carro, irmãos, eu ali só na comunhão, clamando ao senhor. Mas quando eu vi, irmãos, que a coisa estava ficando muito feia, ele tentando me agredir de qualquer forma. E ali, irmão, eu clamei o sangue do senhor Jesus e coloquei minha cabeça no volante, irmãos. Aleluia. E conforme que eu coloquei minha cabeça no volante, o senhor me arrebatou em espírito, irmãos, e me levou dentro do hospital Albert Einstein na UTI. E ali o senhor me mostrava uma jovem, irmãos. Aleluia. Em cima daquela cama da UTI, cheio de aparelhos, toda deformada. Bendito o nome é santo do senhor. E o senhor falava comigo, tá vendo, meu servo? Essa moça está morta. Aleluia. Santo é o senhor. A carne, ela está furiosa, mas a alma está chorando. Vai e prega que eu vou ressuscitar. Bendito o nome é santo do senhor. E do lado da moça, irmãos, tinha ali, o senhor me mostrava uma junta médica. E o senhor falava comigo, tá vendo aquele papel na mão daquele varão, daquele médico? É o atestado de óbito. Vai e anuncia que eu, hoje ainda, eu vou fazer uma obra. E o senhor me trouxe de volta no carro, irmãos, levantando a minha cabeça. E falei pra aquele moço, você dá licença pra me descer pra nós conversarmos? E quando eu falei essas palavras, irmãos, a ira se acendeu. Ele queria me bater, irmão, queria brigar comigo. E a porta do meu carro, irmãos, ela não abre por fora, só abre por dentro. Ele tentava abrir a porta, não conseguia. Eu peguei e destravei a porta, ele abriu a porta de uma ira muito grande. E eu descei de aquele carro e ele me disse, você quer brigar comigo? Eu falei, não, senhor. Eu não vou brigar com o senhor. eu sou um homem de paz, sirvo a Deus, sou um servo de Deus e eu não vou brigar com você. Sabe, moço? E ele falava ainda, irmãos, antes dessas coisas acontecerem, ele falava, se ele tivesse poder, ele acabava com os carros velhos da rua. Aleluia! E eu falei pra ele assim, é por causa desse carro velho, moço, que nós estamos aqui conversando. Na verdade, esse carrinho é velho, mas foi o que Deus me preparou, foi o que o Senhor me deu. Eu não tenho condições de comprar um carro novo. Agora você, com esse carrão que vale mais de um milhão de reais, com toda a fortuna que você tem, você não conseguiu salvar a vida da tua filha. Na verdade, moço, ali, moço, aquele homem, aleluia, regalou os dois olhos, e me disse, o que o Senhor disse? Eu falei, é verdade, conforme você me xingava, você batia nesse carro, o Deus que eu sirvo, ele me levou dentro do hospital Albert Einstein, lá onde está tua filha, bendito nome santo do Senhor. E ali ele me mostrou a tua filha morta, bendito Deus, mas ele mandou te dar um recado, se você crer, mesmo que esteja morta, ela vai ressuscitar. Glória a Deus. E aquele homem, irmãos, aleluia, ele caiu de joelho ali na praça do pedágio, começou a chorar, e eu levantei ele e falei, não, moço, não precisa mais chorar, fica-te em paz, segue o teu caminho em paz. que o Deus que eu sirvo, que o Deus que eu sirvo lhe manda te dizer. Quando você chegar naquele hospital, que te chamarem, naquela UTI, que os médicos entregarm aquele documento, aquele papel atestado de óbito, quando o médico tirar a mão dele, o Deus que eu sirvo vai colocar a dele. Bendito nome santo do Senhor. E aquele homem, aleluia, já não estava mais furioso, já estava em paz, me chamou até aquele carro que ele tinha, irmãos, aleluia, abriu o porta-luva do carro, tirou uma carteira e me disse, eu dinheiro suficiente não tenho para te dar aqui. não tenho banco perto, mas eu vou te dar uma folha de cheque, vou te dar uma importância, você vai até o banco e faz a transferência ou pode sacar. Aleluia. Eu falei para aquele homem, não, Senhor, eu não preciso do teu dinheiro, o Deus que eu sirvo não precisa do teu dinheiro. Ai de mim se eu pegar um centavo teu, se eu pegar um centavo teu, eu estou vendendo o dom do meu Deus. e o dom do meu Deus, ele não tem preço, moço. Se você pegar toda a fortuna que você tem, se você pegar todo o ouro e toda a prata do mundo, aleluia, não compra o dom de Deus. Sabe por quê, moço? Porque o dom do Deus, ele é de graça. Então, pega esse dom, vai para aquele hospital, que o Deus que eu sirvo, hoje ele vai provar na tua vida, que ele é Deus na minha vida e Deus também na tua vida. E aquele homem ficou contente, irmãos, alegre, e ele me diz, você tem telefone? Eu falei, tenho. Passei meu telefone para ele, irmãos. Ele seguiu em paz, para aquele hospital, foi embora, irmãos, e eu fui atrás, com meu carrinho velho, contente por não ter apanhado, mas triste, irmão, preocupado, com aquelas palavras que saíram na minha boca. O adversário soprava no meu ouvido. se isso não cumprir, ele tem o teu telefone, ele vai te procurar, e vai te envergonhar você, você vai ficar confundido e envergonhado. Irmãos, fui para o meu trabalho, irmãos, trabalhei o dia todo, aleluia, depois eu fui para a casa da minha filha, que mora em Carapicuíba. Irmãos, quando foi nove horas da noite, irmãos, aquele telefone toca, era aquele Senhor bendito, o nome é santo do Senhor, e me dizendo, Senhor José, dá para o Senhor vir aqui no hospital agora? Eu falei, mas está tarde? Aleluia. Ele falou, dá o endereço que eu busco o Senhor. Eu falei, não precisa. Ele falou, então pega um táxi. Eu falei, não precisa, mas hoje está tarde, não dá para mim hoje, mas eu te garanto que amanhã eu vou. E aquela noite eu dormi preocupado, irmãos, orando bastante, e quando foi sete e meia da manhã, irmãos, aleluia, eu levantei, aleluia, para o trabalho, aleluia, e aquele telefone toca novamente, era o Senhor bendito, o Cordeiro Santo do Senhor, o homem dizendo, Senhor José, estou indo aí buscar o Senhor, me dá o endereço. Eu falei, moço, não precisa, vim me buscar, então pega um táxi, também não precisa pegar táxi, mas o que é que o Senhor vem? Eu vou com o meu carrinho velho mesmo, o bendito, o nome é santo do Senhor. E fui, irmão, naquele hospital, Albert Einstein, e quando chegando naquele hospital, irmão, já tinha dois seguranças me aguardando, aleluia, e tinha uma vaga reservada, irmão, da diretoria daquele hospital, e aquele moço mandou que eu colocasse meu carrinho velho naquela vaga, do diretor daquele hospital, eu falei, mas essa vaga, ela é especial, não tem problema, está reservado para você, bendito, o nome é santo do Senhor, e coloquei meu carrinho velho ali, naquela vaga do executivo, aleluia, e bati no painel daquele carrinho velho, é, carrinho velho, junto nós vamos ver a obra de Deus, e ali entrando naquela UTI, aleluia, e ali já estava aqueles médicos, tudo preparado, me aguardando, aleluia, eu entrei dentro daquela UTI, já vi aquele monte de médico aguardando, o pai, a mãe, a filha, e ali o Senhor, aleluia, começou a nos visitar, bendito, o nome é santo do Senhor, porque quando eu entrei naquela UTI, já aquela moça que estava morta, já não estava mais morta, já estava com vida, liberta por completa, aleluia, e aquele médico que estava com aquele papel na mão, com aquele atestado de óbito, era o diretor daquele hospital, ele me disse, o Senhor, eu sou José, sou eu, doutor, eu posso te fazer três perguntas, eu falei, pode, doutor, ele perguntou a primeira, você é macumbeiro? eu falei, não, doutor, você é feiteceiro? eu falei, não, doutor, você é algum médio, algum astrólogo? eu falei, não, doutor, eu falei, doutor, por que essas perguntas? ele falou, olha, Senhor José, tenho 85 anos de idade, 60 e poucos anos de profissão, eu nunca vi uma morta ressuscitar depois de oito horas, bendito, o nome é santo do Senhor, eu falei, então, doutor, eu não sou macumbeiro, não sou feiticeiro, não sou nenhum sábio, mas o Deus que eu sirvo, o bendito nome santo do Senhor, ele tem poder no céu e na terra, ele é o dono da vida e o dono da morte, ele te deu toda a sabedoria, doutor, para estudar a medicina, para salvar vidas, não é verdade? quantas vidas o doutor salvou, mas essa o doutor não pôde salvar, não é verdade, doutor, porque, aleluia, porque já era um caminho de Deus, aleluia, para acontecer alguma coisa, para vocês saberem, para vocês crerem que tem um Deus no céu e um Deus na terra, e esse Deus que eu sirvo, doutor, aleluia, ele é o dono do mundo, ele nos gerou, aleluia, então, doutor, esse é o verdadeiro Deus que nós servimos, é, é só ele, doutor, que dá vida, é só ele, doutor, que é o dono da vida e o dono da morte, aleluia, mas tinha um médico que chorava, 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 e o Senhor, irmão, na comunhão que estávamos ali, o Senhor falou comigo, meu servo, vai até ele, sauda ele com a paz de Deus, e dá um abraço nele, bendito nome santo do Senhor, eu fui até aquele médico, irmãos, aleluia, e saudei aquele médico com a paz de Deus, e dei um abraço nele, e quando dei aquele abraço, o Senhor começou a nos tomar na virtude das linguagens dos santos, e ali, irmão, foi uma festa muito bonita, e o Senhor deu de falar para aquele irmão, é, irmão, aleluia, sabe por que todo esse movimento, irmão, é por causa da tua alma, é por causa de ti, porque ainda ontem, você levantou de madrugada, abriu a porta da tua casa, e olhou para o céu, e disse, ah, Senhor, se tu ainda está aí, se eu ainda tenho vida diante da tua presença, faça que ainda hoje eu vejo um milagre, porque eu não aguento mais a minha luta, não aguento mais a minha prova, é, irmão, é verdade, você não aguenta mais a tua luta, a tua prova, quinze anos você está parado nesta graça, mas o Senhor te diz, é por causa da tua alma, que eu fiz essa obra, este milagre, dei vida para o morto, aleluia, para provar para você, que você tem crédito na minha presença, e ali, irmão, foi uma festa muito bonita, dentro daquele hospital, aqueles médicos choravam, bendito nome santo do Senhor, o pai da moça chorava, a mãe chorava, a moça chorava, aleluia, mas aquele doutor, irmão, para testar a minha fé, tirou o cheque do bolso, e falou, Senhor José, esse aqui é o pagamento do prejuízo, eu falei, não, doutor, eu não preciso desse cheque, eu não preciso de dinheiro algum, bendito nome santo do Senhor, e falei para aquele médico, é, doutor, o Deus que eu sirvo, ele não precisa do nosso dinheiro, o dom de Deus, ele é de graça, doutor, aleluia, não tem preço, e ali, irmãos, aleluia, e peguei aquele cheque, entreguei na mão do pai da moça, e disse para ele assim, ah, Senhor Oswaldo, pega esse cheque, e vai para a tua cidade, e chegando na tua cidade, procura a congregação cristã no Brasil, aleluia, vai congregar, e se Deus fazer você sentir, dá esse cheque na obra de Deus, que será um bem-aventurado na terra, e assim aconteceu, aleluia, foi embora para a tua cidade, junto com a tua filha, isso numa quinta-feira, teve alta, e no sábado, ele já me ligando, Senhor José, o Senhor Oswaldo, o Senhor José, hoje, hoje eu congreguei, hoje eu achei a congregação, Senhor José, entrei pela primeira vez, agora já não saio mais, sabe, Senhor José, aquele cheque, o Senhor tocou no meu coração, que eu tinha que dar aquele valor, naquela obra, e estava numa construção, daquela igreja, e eu dei o cheque, para o porteiro, e o porteiro, quando viu o cheque, ele se assustou, e chamou o irmão, que estava lá na presidência, e pegou o cheque, e também se assustou, com o cheque, irmãos, para resumir a obra, e aquele cheque, irmão, é um cheque de cem mil reais, aleluia, deu para terminar a congregação, e Deus chamou o pai, chamou a mãe, chamou a filha, nesta graça santa, e nós estamos aqui, glorificando o nome santo do Senhor, que esse é o Deus, que nós servimos, irmãos, essa é a obra, que Deus tem contemplado, na nossa vida, eu peço a oração, de todos, que ora a Deus por nós, para que possamos melhor, fazer a vontade do Senhor, a paz de Deus para todos, Deus seja sempre louvado.